Então, jovens, deixa eu explicar pra vocês uma coisa Tô aqui no Gordomóvel, saindo aqui da minha casa E eu vou falar com vocês, a rua aqui é ruim Nossa senhora, tá? Política tá aí, pau quebrando Só que eu queria trocar uma ideia com vocês, cara É... Ultimamente, cara, saindo da garagem aqui igual um louco Tô com a bater o dinheiro Ultimamente, jovens, tem acontecido umas coisas meio chatas no canal Tá? Que é o quê? É... Mais uma vez, jovens, mais uma vez Eu falando sobre isso Sabe? Eu tô me sentindo aqueles caras véi, chatos Que tem que ficar batendo a mesma tecla todo dia Certo? E, véi, não é legal, cara Não é legal fazer isso Tá? Pode parecer que é... Ah, o Ciro quer fazer isso pra ganhar visualização E tudo Mas não é, cara Eu não quero O que eu queria, sério Era que as pessoas É... Entendessem Que o YouTube, jovens É um trabalho Pra maioria das pessoas Pra 90% das pessoas O YouTube é um trabalho É uma fonte de renda, tá? E... Todo mundo... Tem gente, cara Que tem um pensamento tão retrógrado De achar Que quem ganha dinheiro com a internet É desonesto Tá? Não é, cara Não é um dinheiro desonesto Tem muita gente que faz muita besteira Tem muita gente que... É... Se vende, né? Se prostitui Pra plataforma Da mesma forma que acontece Com empresas privadas Tem gente que a galera chama carinhosamente de puxa saco Que são aquelas pessoas que se vendem Tá? Pra empresa A mesma coisa acontece no YouTube Tem gente que se vende Pra plataforma Certo? Mas A maioria das pessoas, cara Tá aqui na plataforma do YouTube Pra ganhar dinheiro honestamente E como é que a gente ganha dinheiro no YouTube? Com visualizações Tá? E como é que a gente ganha relevância no YouTube? Com likes Com compartilhamentos Inscrições Tá? Quanto mais inscritos Mais É... Relevância Você tem na plataforma Quanto mais É... Quanto mais Likes Mais É... Você vira referência Você ganha É... Como é que fala? Vamos supor que um vídeo seu tem muitos likes Tá? O número de likes tá ali Bem... Próximo Vamos dizer assim Ao número de visualizações Com isso O que que acontece? Você ganha relevância O YouTube passa a te recomendar E dependendo da quantidade de visualizações Likes Inscritos O YouTube te joga lá pra página do feed do Google Que ajuda também, tá? Ajuda também seu canal Então você acaba sendo promovido pela plataforma E aí vem uns caras e fala assim Ah, o Ciro só quer like e visualização Exatamente É pra isso que eu estou aqui nessa plataforma Deixa eu explicar pra você Amigo Que pensa assim Tá? Vamos lá Você trabalha? Obviamente que sim Tá? Provavelmente você trabalha E aí É que entra a questão O seu chefe vira pra você e fala assim Ô... Zé Pessoa A partir de hoje A partir de hoje Você Vai trabalhar Por produtividade Você vai ganhar por produtividade Tá? Como assim? Ó... O que você produzir Você vai ganhar E vai ter uma equipe Que vai te avaliar Se você É... Foi bem sucedido ou não E através dessa avaliação Dessa equipe Quanto mais pessoas Se interessarem Pro seu trabalho Mais relevância você vai ter Mais dinheiro você vai ganhar Tá? É assim que o YouTube funciona O YouTube funciona Como uma plataforma de relevância Certo? Quem Dá O dinheiro Pro criador de conteúdo É O inscrito do canal É o cara Que tá visualizando seus vídeos É o cara Que Tá compartilhando É o cara que tá dando like Tá? O YouTube paga Pro criador de conteúdo Uma pequena porcentagem Do que ele ganha Com anúncios Exemplo Você tem É... Você tem aí 50 70 mil inscritos Você tem um vídeo De um milhão De visualizações Vamos supor que Nesse um milhão De visualizações O YouTube Ganhou Um milhão De reais Perfeito? O YouTube ganhou Um milhão De reais Com essas Um milhão De visualizações E você Ganha 100 reais É nesse nível Tá? Com um milhão De visualizações Não é exatamente isso Mas é como se fosse isso Perfeito? E aí Quando os caras Virem e falam Ah O fulano Fez um vídeo aí Inútil Pode ser inútil Pra ele Mas tem inúmeras pessoas Que às vezes Não sabem Da informação Às vezes Não sabem O recurso E pra elas Não pode ser inútil Às vezes Pode ser o vídeo Que essas pessoas Precisam Pra não trocar De smartphone Pra não trocar De computador Pra não trocar De pedido Sabe? Às vezes Esse vídeo Fez a pessoa Economizar aí Cinco mil reais Três mil reais Mil reais Que seja Então às vezes O vídeo é inútil Pra você Pra outros não E é essa Mágica do YouTube Essa é a mágica Da plataforma Tá? A gente Nós podemos É Criar o conteúdo E fazer Com que outras Pessoas É Aproveitem Desse conteúdo Nós não Podemos Generalizar Ou fazer vídeo Pra uma pessoa Só Ou pra duas Pessoas Só E Jovem Muita gente Hoje Mudou de vida Por causa Do YouTube Por causa Das plataformas Digitais Jovens Não repara A cidade onde Eu moro Tem muito Calçamento Tá? Aqui por exemplo Eu tô passando Perto do cemitério Municipal E a rua Aqui é Horrível Tá? Então Jovens Tira Tira Essa ideia De que Ganhar dinheiro Com a internet É Uma coisa É Uma coisa É Errada Não julguem Quem ganha dinheiro Com a internet Porque muita gente Mudou de vida Ganhando dinheiro Com a internet Tá? Esse pensamento De que Ah O cara Quer like O cara Quer dinheiro Velho Quem não quer Você trabalha Pra que? Por diversão? Porque eu não Eu não trabalho Por diversão Eu trabalho Porque eu preciso E eu trabalho Porque Eu preciso Sustentar minha família Tá? Então Jovens Fica com essa Mensagem Na cabecinha De vocês Ganhar dinheiro No Youtube Não é crime Tá? Agora Se você segue Um ou outro Que aí Faz Se prostitui Pra plataforma Faz O possível Impossível Pra ganhar dinheiro No Youtube E de forma Desonesta Aí eu já não sei Tá? Aí eu já não sei Porque Eu Blindado E vários Outros canais Aí Que ganham Dinheiro no Youtube De forma honesta Você falar Que Ah O cara só quer Clique Só quer like Só quer isso Só quer aquilo Cara Soa Um pouco De inveja Tá? Infelizmente E um pensamento Muito Errado Certo? Bom galera Então é isso aí Eu cheguei no meu destino aqui Quem gostou Dá o like Inscreve no canal Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E tchau